E eu decidi fazer um vídeo pra ajudar todo mundo que tem o celular com as teclas pequenas E vai clicar numa tecla, clica em duas, escreve tudo errado e dá opção pra você E o negócio tenta te ajudar com outras palavras E você clica naquela ajuda que você não quer e ela faz uma merda e você manda errado Há um tempo atrás tinha essas canetas que vinha com o celular Tipo, vinha um baguinho assim E você conseguia clicar na tecla, somente na tecla Isso aqui não pega no telefone, você pode tentar passar qualquer outra coisa que não seja seu dedo Que não vai conseguir mexer na tela Se você passar palito, pedaço de pau, caneta, lápis, qualquer coisa Você não vai conseguir mexer na tela do seu celular Você só consegue com o seu dedo Pensando nisso, eu decidi criar uma invenção que todo mundo agora vai poder ter em casa Então eu vou ensinar você a fazer um deste que você vai usar no seu celular atual Qualquer marca, testei em iPhone, testei em outros que tinha Vocês vão precisar de... Que parra, tá vendo? Mas pode ser qualquer óculos, quer dizer, qualquer lápis, beleza? E explicar que meu óculos tá torno porque tava quebrado E como eu sou um grande inventor, eu já arrumei ele Ficou um pouco maior pra esse lado A orelha ainda segura E também vocês vão precisar do dedão no pé Mais precisamente aquela partezinha do lado Que não serve pra nada Que só cresce e fica mais durinha, né? Você pode ver que colocar agulha Colocar as paradinhas furando, atravessando e não machuca tanto Pensando nisso Palito de dente Juntamente com o lápis E juntamente com o pedaço do seu pé Que tá aqui, ó Vai molhar o super bondo Vai passar delicadamente Na ponta do lápis Tá vendo? O seu dedão, certo? E vai grudar na pontinha do lápis Delicadamente E com esse vídeo aí Eu espero te dar a um público Que pode ser pequeno Mas existe Que é de pessoas que ou tem o dedo maior Que as telas Ou tem uma tela muito pequena pro dedo Firmeza? Fica aí a dica